Fala pessoal seja bem-vindo aí para mais um vídeo aí gente eu estou aqui no açaí aqui na cidade de Macaé e eu quero apresentar para vocês aqui esse mercado desde já peço vocês aí para deixar um positivo é um comentário para gente incentivar a gente fazer mais vídeo aí estamos na sessão de refri aqui ó tem aqui a refrigerante Fanta Fanta um litro e meio 299 Fanta temos aqui Guaraná Guaraná Antártica tá vendo aí gente não vai dar para mostrar muita coisa fazer um vídeo aqui pequeno aqui tá só para vocês terem noção aí das compras aqui em Macaé custo de vida né você vir no mercado vocês tem noção aí a gente está na sessão de refri tem esse aqui bem baratinho aqui tem um mais baratinho aqui ó esse aqui é suquita suquita é luxo né mas tem um aqui mais baratinho quer ver tem esse crepe aqui ó esse crepe gente ó o crepe tá saindo aqui ó 2,90 no varejo né atacado 2,80 esse crepezinho ali ó vocês conhecem aí algumas coisas vou mostrar para vocês vocês tem noção do preço aqui na cidade de Macaé vai lá vai lá vai lá com sua mãe aqui gente ó vai lá tem esse feijão aqui ó Tiulano vocês conhecem Tiulano aí Tiulano ó um quilo isso aqui é o preço no atacado tá preço no atacado isso aqui é o preço no cartão se tiver o cartão açaí e esse aqui é o preço no varejo tá bom gente aqui é o tal do Tiulano feijão Tiulano aí tem esse feijão de baixo aqui eu não gosto muito mas acredito que tem gente que gosta né 4,60 no varejo cartão açaí 4,20 atacado 4,20 aí tem outra marca de feijão aqui ó feijão máximo máximo esse aqui ó esse aqui vocês vão pagar 6,699 na unidade tá 6,99 esse aqui ó e tem esse aqui ó e tem esse outro aqui pessoal se Vila Vila Nova esse feijão Vila Nova aqui ó atacado isso aqui o preço tá atacado atacado tá focar câmera aqui tá um caso sério é muito ruim meu meu foco hoje tá tá ruim dá para entender né 5,59 atacado cartão açaí 5,59 e varejo 5,59 as coisas na varejo sempre fica um pouquinho mais caro e tem esse daqui ó que caldo que caldo aqui fazer daqui ó ó tá aqui ó e aí pessoal e agora vamos aqui para o arroz aqui ó E tem esse daqui ó, isso aqui conhecido em muitos lugares, esse arroz aqui, né, isso aqui é o parbolizado, tá vendo ali? Ele é parbolizado, tá gente? Peço desculpa aí que essa câmera tá muito ruim, tem hora que não foca, pacote 5kg, é 17,95, pacotão de 5kg aí. Aí tem esse aqui ó, tem o máximo aqui ó, esse aqui, esse aqui vocês vão pagar num pacote 5kg, 18,45 reais, tá? Esse aqui já é um pouquinho mais caro que aquele lá, é parbolizado também, tá? Detalhe, parbolizado. Aí tem esse aqui ó, fantástico aqui ó, esse fantástico, vocês vão pagar no atacado, 18,25, com o cartão açaí 18,25, e no varejo 18,75. Tudo no varejo como eu falei, fica mais caro. Tem esse aqui que eu não conheço a marca de arroz aqui não. Pega, 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 pega já, sei lá. Tá vendo aí? Uma marca um pouco estranha. 16, é 16,99 no atacado, 16,99 no cartão açaí, e 17,49 no atacado. É, no varejo, né? Aí tem esse outro CP aqui ó, CP, esse CP Bianco. É 17,95, 17,95 reais. Agora eu vou lá na frente lá, eu vou onde tem açúcar ali. Aqui gente, eu tô no açúcar aqui ó, aqui tem duas marcas de açúcar, uma diferente da outra. Tem o Guarani, todo mundo conhece o Guarani, né? 17,99, pacote 5 quilos. E tem ali ó, do outro lado aqui. Tem o Caravelas. O Caravelas tá 18, 18,40. 5 quilos. Só muda a marca, né? Não dá pra mostrar muita coisa, porque o mercado é muito grande, e a gente vem fazer compra e filmar ao mesmo tempo, fica muito difícil. Pra vocês terem uma noção, tá? Pra vocês terem uma pequena noção aí, das coisas essenciais. E pessoal? Essa farinha aqui, ó, vocês tão vendo aqui? Granfinos, que tem no Brasil todo, né? 5,90 no atacado, cartão açaí, e no varejo, 6,40. Vamos ver aqui o... o pó de café? Vamos lá? Eles tão curiosos pra saber o preço do pó de café aqui, né? Vamos lá, gente. Pó de café. Ó, o pilão aí, ó. Pilão de 1 quilo. 70 reais e 60 centavos. Assustei vocês, né? Aí tem aqui, esse giro aqui, ó. Café giro 500 gramas. Deixa eu focar aqui. Aí vocês já entenderam como é que é, né? Atacado, cartão açaí, e varejo. Tem isso aqui, ó. Ó, o do caboclo. Caboclo, 500 gramas. 14 e... 68. Ele tem esse cafezinho aqui, que é muito bom. É o Melita, lá na frente, lá. Esse Três Corações também é um café muito bom. 500 gramas. Pacotão 500 gramas. Isso aqui, ó. É 17 reais e 0,28 centavos. Aí tem esse daqui. Esse aqui é o Melita, né? Esse Melita aqui, ó. O Extra Forte. Esse Melita aqui, ó. O Extra Forte, 17,70. Pacote com... Com 500 gramas. Esse aqui é muito bom. Esse aqui, ó. Esse aqui eu comprei. Gostei dele. Muito bom. Tem o tradicional ali, ó. Vermelhinho ali, ó. O tradicional. Pra vocês terem uma base, uma noção, né? Eu vou estar falando aqui mais coisa, pra vocês terem noção aí do... do custo de vida daqui, né? Da nossa região aqui. Eu estou aqui no norte, né? Norte aqui do estado do Rio de Janeiro. Tem esse aqui, ó. Tem um óleo de cozinha aqui, ó. Esse aqui é o Lisa, gente. Aqui é o óleo Lisa. É a lata com... 900 ml, né? 9,09 reais. Aí tem outros óleos ali, ó. Tem um lá... 19,90. Que é um óleo melhorzinho, né? Tem esse Vila Velha aqui, ó. Vila Velha que está até na promoção. 7,99. É aqui, pessoal. Vocês estão vendo aqui? Esse macarrão aqui, ó. Araguaia. Pacote com 500 gramas. É 2,59 no atacado. O cartão açaí, mesmo preço. E no varejo, 2,79. Aí tem diversas marcas, né? Muitas marcas de macarrão aqui, ó. Muita mesmo. Não dá pra mostrar tudo pra vocês. Tem aqui a Dona Benta. Que é muito conhecida, né? Essa marca de macarrão aí. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem gostado do vídeo aí, prometo gravar mais vídeo pra vocês relacionado a isso e outras coisas também. Pra vocês ficarem atualizados aí. Se gostaram do conteúdo aí, inscrevam no canal. Deixem um positivo aí, um comentário. Isso ajuda muito no engajamento do nosso canal aí. Bom, gente. Até o próximo, né? Se assim Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.